21 de março, Dia Internacional das Florestas. Esta data especial ressalta a importância de refletir e agir em prol da conservação e restauração das florestas em todo o mundo. Na Amazônia, Terra Mais afirma esse compromisso junto a comunidades e instituições locais em cinco territórios de quatro países, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Terra Mais desenvolve a plataforma ForLand, que permite às instituições destes territórios monitorar a evolução da cobertura florestal e indicadores de sustentabilidade no desenvolvimento territorial. Também são implementadas técnicas estratégicas, como o pasto rotacionado, e assinados acordos de conservação, que conciliam maior produção agropecuária e conservação, assim como a recuperação de áreas degradadas. A meta do projeto é conservar 2 mil hectares de floresta e restaurar 500 hectares de áreas degradadas. Por fim, as comunidades indígenas, com seus conhecimentos ancestrais, são atores fundamentais para a preservação da floresta. Terra Mais implementações que os auxiliam a produzir seus alimentos de maneira sustentável, além de dar suporte a iniciativas de proteção de seus territórios. Neste dia das florestas, parabéns a todos e todas, atores destes territórios comprometidos em zelar por elas.